Olá Caio, olá Braulio, meu nome é Lucas, falo de Campos dos Goitacás, Rio de Janeiro Infelizmente essa semana nós tivemos uma notícia muito ruim Minha mãe foi diagnosticada com um tumor cerebral grave E eu fiquei arrasado com as palavras do médico Praticamente terminal Infelizmente, creio eu que resultado de anos atrás de muito desgaste mental Muitos problemas financeiros, divórcio Infelizmente eu venho te pedir para, não quero te fazer questionamentos nem perguntas Eu só queria que o senhor pudesse deixar uma palavra de conforto, uma oração Se possível, um conselho Tendo em vista que ela é uma grande admiradora do senhor, há alguns anos Uma boa conhecedora do evangelho, formada em teologia E é o que eu te peço O nome dela é Luciana, tem 52 anos E é isso, obrigado, abraço Oh Jesus Tu vês a dor do coração do Lucas Esse teu filhinho tão lindo, tão bonito Com o coração em ti Por favor, ouve a voz dele E eu te busco em favor da manhezinha dele Põe a tua mão sobre ela, Jesus Põe a tua mão sobre ela, Jesus A tua mão Eu não preciso me alongar Eu não preciso fazer nada Tu disseste, pedi Para que a vossa alegria seja completa Põe a tua mão sobre ela E estranhamente Remove Esse tumor Seca Tira Estirca Desaparece com ele Por favor Cura a tua filha Senhor Com o coração impotente Eu invoco A tua graça E a potência da tua misericórdia Em favor Dessa tua filhinha Enche o coração deles de força De fé De espírito de consolação De paz Que excede a todo entendimento E que qualquer que seja O tratamento Que ela venha fazer Que ela faça Abençoando os recursos Que sobre ela Venham a ser ministrados E se não houver tratamento Se estiver no nível de Inoperabilidade humana Aí mais do que nunca Nós queremos que tu pões As tuas mãos E que tu Estás olhando Tu conheces esse cérebro Por dentro Tu viste esse tumor Crescer Não é uma surpresa Para ti Põe as tuas mãos E prepara Para tudo Para ser curada Ou para ser glorificada Em Cristo Por favor Dá a ela aquela Alegria No Espírito Santo Que diz Porque se vivemos Para o Senhor vivemos E se partimos Para o Senhor partimos Quer pois vivamos Ou morramos Nós somos do Senhor Que essa certeza Se plante nela Porque daí vem A fé que faz tudo Que nos prepara Para tudo Até para sermos curados É o que eu te imploro Que aconteça Na casa dele Na casa do Lucas Teu filho Em nome de Jesus E da minha irmã querida Que também me ama tanto Eu peço que tu abençoes Essa vidinha preciosa De cinquenta e dois anos Em teu nome Jesus Amém E amém É meu irmão Um beijo para você Meu querido Lucas Que Deus te abençoe Meu filho